Meu nome é Sara Grannmann, eu sou professora da Escola de Serviço Social da UFRJ e em conjunto com Flávio Miranda, meu querido amigo do Instituto de Economia da UFRJ, escrevemos o texto intitulado crise econômica, crise sanitária, a Covid-19 como instrumento de acumulação. A nossa proposta aqui, a nossa indagação diz respeito a, primeiro, a desmistificar que a crise econômica brasileira, o desemprego, o aumento da desigualdade foi produzida pela Covid-19. É ao contrário, a crise econômica já em desenvolvimento aqui se associa a Covid, a crise sanitária, e potencializam ambas a desigualdade social ou a concentração de renda e o empobrecimento e desemprego da classe trabalhadora, de parcelas significativas da classe trabalhadora. Parcelas significativas da classe trabalhadora que também morre em razão da Covid, mas não porque isso seria irremediavelmente seu destino, porque se tornou seu destino dada a política que foi implementada no combate à Covid. O governo brasileiro não agiu sobre a Covid de modo a controlá-la, de modo a impedir a sua proliferação. E então, esse nosso texto busca problematizar essa relação, essa tripla relação, talvez, a política, a crise política, a crise sanitária e a crise econômica. Eu espero que vocês leiam e nos critiquem e nos auxiliem a melhorar a nossa concepção de crise e avançar na decifração desse momento da vida brasileira. Além disso, gostaria muitíssimo de agradecer aos organizadores desse livro, que é múltiplo largo, com múltiplos olhares e intervenções para dar conta de pensar a vida social na sua totalidade, com vários autores, muitos autores jovens, o que é uma alegria e uma honra para mim estar no mesmo livro, que todas essas, ativistas, esses intelectuais em formação, esses ativistas políticos deste país. E ao André e a Letícia, que, por meio da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, organizaram este livro que é bonito, que esteticamente é belo e que é profundo nas reflexões que faz, oportuno que tenha sido produzido agora. é, ademais disso, gratuito. É, ademais disso, livre. É, ademais disso, um livro para ser viralizado, trocado, lido, criticado. E não à toa, é um livro feito a partir de uma das mais importantes instituições de saúde saúde e de pesquisas sobre saúde do Brasil, da América Latina e está dentre as mais importantes do mundo, que é a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Essa não é uma notação lateral, dado o clima que vivemos no nosso país, o clima político, o clima anti-ciência, o clima de perseguição ideológica e que as pessoas que fazem ciência e que a fazem, sem reivindicar a neutralidade, se encontram submetidas a várias formas de desqualificação. O livro, então, é um ato de coragem e foi muito importante e muito bom para mim e para Flávio termos sido chamados para compô-lo. Vida longa aos que lutam por saúde pública, aos que lutam por saúde baseada na ciência. Muito obrigada, um abraço a todos. Olá, me chamo Adriane Souza, sou docente da Universidade Federal Fluminense e coordenadora do NUTs. Escrevi juntamente com Ana Cristina Oliveira, também docente da UF e membro do NUTs, e Gisele Souza, docente da Unirio e membro do NUTs, o texto Pandemia e o Conservadorismo no Brasil, Fundamentos e Cultura Recente. O objetivo desse texto é tratar brevemente uma linha analítica entre os fundamentos da nossa formação social e o conservadorismo, com base no entendimento de que uma das marcas da nossa formação social é uma cultura autocrática, que traz uma particularidade para o capitalismo brasileiro, dependente e periférico, de um traço muito autocrático e antipopular da burguesia na sua relação com o trabalho. Entendemos que a heteronomia econômica que favorece os interesses do grande capital tem na conjuntura atual um reforço dado o contexto da pandemia, com repercussões brutais sobre os trabalhadores. Então, nesse sentido, nós entendemos que cria-se, na atualidade, um reforço de um caldo sociocultural e político que é marcado por esse conservadorismo, mas que, na atualidade, esse conservadorismo, que é próprio da nossa formação social, também é intensificado no seu caráter reacionário. Então, a proposta desse texto é fazer luz ao debate desses fundamentos do conservadorismo, particularizando com os debates que atravessam a marca própria de formação da sociedade brasileira. Esperamos, com isso, contribuir para superar as ideias de nova onda conservadora, se, na verdade, nós estamos falando de uma intensificação de traços que são próprios e marcantes na construção do capitalismo brasileiro periférico independente, atualizando isso numa dimensão conjuntural que se agrava com a questão de saúde pública desenvolvida pela pandemia por Covid-19. Olá, eu sou Letícia Batista e vou falar um pouco sobre o texto Favela e Covid-19, registros da continuidade. Um primeiro destaque é que a favela não é uma escolha habitacional, mas sim a única possibilidade para muitas famílias. A gente pode dizer que a favela significa resistência, e isso é verdade, mas o que a gente vai buscar desenvolver ao longo do texto é a argumentação de que a favela é uma espécie de arquétipo da desigualdade social brasileira. Conforme o IBGE, hoje 17,5 milhões de pessoas vivem em domicílios do tipo aglomerado subnormal. Aglomerado subnormal é o termo técnico utilizado para nomear domicílios em favelas, vilas e palafitas, o que significa dizer que se trata de moradia precária e pequena, localizada em áreas com características gerais de carência dos serviços públicos essenciais, como o caso de saneamento básico, transporte, acesso integral à saúde e à educação, na educação compreendido, inclusive, a negação do acesso às creches. E ainda, uma das características comuns desses territórios e do perfil da população que o habita é que há também uma limitada ou ausente possibilidade de trabalho, assim como o lazer. Um outro ponto de destaque é que a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras que habitam esses territórios são pretos e pardos. Ou seja, a maioria da população que habita a favela é uma maioria de trabalhadores e trabalhadoras negras. O texto parte do pressuposto de que não é possível abordar o tema COVID-19 sem problematizar a origem da favela. O ensaio propõe pensar a especificidade da COVID-19 na favela a partir de dois eixos, a favela como uma construção sócio-histórica e também os desafios que são repostos pelo contexto da pandemia de COVID-19. Para isso, o texto está dividido em duas sessões, uma intitulada Antes da favela havia o Brasil e seu capitalismo periférico. Nessa sessão, o objetivo é apresentar elementos da formação social e econômica brasileira e seu desenvolvimento na periferia do capitalismo a partir de autores como Florestan Fernandes, Rui Mauro Marini e Ivânia Bambirra. O esforço do texto nessa passagem, ainda que de forma muito breve, é propor certas conexões que expressem os sentidos históricos e sociais para a compreensão da favela como forma de moradia no Brasil e também como expressão cabal da desigualdade. A outra sessão é intitulada Sobre o novo coronavírus e a favela. Aqui, o objetivo do texto é desmistificar a ideia de que o novo coronavírus seria democrático. Embora essa ideia já tenha sido bastante superada, o que o texto procura apresentar é justamente a superação dessa ideia pela via de uma base argumentativa a partir do caráter de classe presente na determinação social do processo saúde e doença. Essa passagem do texto destaca, por exemplo, que as chances de morte de uma pessoa preta ou parda não alfabetizada é 13,8 vezes maior do que a chance de mortalidade de uma pessoa branca com nível superior. Em linhas gerais, o destaque é que o contexto da pandemia mundial, as desigualdades próprias do modo de produção capitalista e desenhadas na particularidade brasileira se tornam ainda mais aparentes. Quando a pandemia chega à favela, as pessoas já viviam e adoeciam por falta de saneamento básico, por falta de condições mínimas de higiene. E o que fazer, então, como fazer isolamento social sem água, sem trabalho, sem condições mínimas de vida? O que o texto busca fazer é problematizar um pouco esses elementos. A pandemia agudiza a desigualdade social e econômica e também a violência estatal presente desde a origem desse país e que se expressa de forma específica nos territórios das favelas. Por fim, então, fica o convite para a leitura e para que pensemos a Covid-19 como uma crise sanitária, mas vinculada às crises ríclicas do capital, que repercutem de forma particular no Brasil e de maneira mais violenta e definitiva nas favelas. O que se coloca no pós-pandemia é um horizonte de recrudescimento das condições sociais de reprodução da classe trabalhadora e o que esse texto busca fazer é justamente contribuir com essa análise. Obrigada. Olá, eu sou Cátia Guimarães, sou autora do artigo Suiz e Pandemia nas Páginas dos Jornais, Notas sobre Comunicação e Método. Quem acompanhou minimamente a cobertura jornalística da pandemia no Brasil deve ter se deparado e se surpreendido com um fenômeno interessante, que foi o espaço e mesmo o protagonismo que o Suiz conquistou nessa narrativa, nessa cobertura, na narrativa sobre a Covid-19. Eu diria que, de forma inédita, a gente conseguiu reconhecer nas páginas dos jornais e nas telas da televisão um Suiz que vai além da assistência e que mais se aproxima, portanto, daquilo que foi escrito de fato na Constituição de 1988. Pois bem, do ponto de vista editorial, eu diria que isso não deve ter sido o resultado propriamente de uma escolha, seja de um jornalista, seja de um editor, seja de um veículo. Isso é uma imposição da realidade concreta sobre a narrativa que precisava ser construída. Isso porque quem conhece um pouquinho da organização da saúde no Brasil sabe que não seria possível ter controle, ter combate, ter se ter informação sobre a pandemia no Brasil é sem o Suiz. Tudo isso passa necessariamente por dentro do Suiz, pela sua estrutura, pelas suas instituições, pelos seus profissionais. Ainda assim, ainda que a gente possa destacar essa pauta positiva, involuntária, vamos chamar assim, que o Suiz ganhou durante a cobertura jornalística da pandemia, um fenômeno, outro fenômeno chama a atenção e é isso um pouquinho que a gente tenta discutir no artigo. A gente pega a cobertura jornalística de um período específico e não vai fazer, nós vamos destrinchar cada uma das matérias, fazer uma análise de discurso ou conteúdo, a gente dá uma olhada geral no todo e a gente tenta perceber como esse todo não compõe um todo. Eu estou repetindo de propósito, como por mais que o Sistema Único de Saúde tenha sido notícia todos os dias nos seus mais diversos aspectos, a forma como isso aparece, a combinação dessas diversas pautas, a combinação das diversas vozes, das diversas versões, a combinação dos ditos e dos não ditos, a organização editorial nas páginas ou nos espaços, nas páginas dos jornais ou nos espaços telejornais, tudo isso provoca uma fragmentação imensa que impede, que cria um obstáculo para que a gente consiga compreender ou aprender o Sistema Único de Saúde na sua totalidade, para que a gente consiga aprender o Sistema Único de Saúde como expressão política concreta do conceito ampliado de saúde, que organizou, que mobilizou o movimento da reforma sanitária. Claro, que em vários aspectos específicos, a gente pode sempre atribuir isso a um conflito de interesses, falar de manipulação e dizer que não interessa propriamente a mídia divulgar aquilo, mas o artigo defende que tem um fenômeno que é anterior a isso, que não é propriamente, não diz respeito à pandemia nem propriamente ao campo da saúde, estritamente. O artigo, portanto, usa a cobertura da pandemia de Covid-19 no Brasil para refletir sobre um fenômeno que é próprio do campo da comunicação, que é o seguinte, quais são os limites intrínsecos, os limites próprios do modo de fazer jornalismo que se tornou profissional, do método, muitas aspas, nesse método jornalístico, que ao se tornar profissional passou a ser reconhecido como sinônimo de jornalismo, como a forma de fazer jornalismo e que, portanto, ultrapassem muito os espaços da grande imprensa empresarial, atingindo diretamente a comunicação pública, a imprensa alternativa, a imprensa comunitária. Para ajudar a compreender um pouquinho esse método e a fragmentação que ele necessariamente produz, a gente usa, lança a mão do conceito de senso comum do italiano Antônio Grandes, que nos ajuda bastante a compreender esse fenômeno e a compreender também os caminhos para a superação disso, para a superação dialética do senso comum na direção do bom senso. Isso tudo está mais desenvolvido lá no artigo do que eu vou poder falar aqui. Por fim, o finalzinho do artigo faz uma abordagem muito preliminar que precisa ser desenvolvida ainda, mas é uma suposição que a gente arrisca falar já nesse momento, que é o seguinte, a gente tenta falar um pouquinho da importância da comunicação pública. Comunicação pública entendida aqui como aquela que é produzida nas instituições públicas, instituições de Estado, como a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz e outras, mas que não se reduz à comunicação governamental, não se reduz à propaganda de governo, à propaganda da instituição institucional. Os números não deixam dúvida. A ampliação estratosférica da busca pelas informações no portal Fiocruz, de seguidores nas redes sociais da Fiocruz, que é apenas um exemplo, a outras instituições mostra como essas instituições se tornaram também fonte de informação primária, considerada informação segura, informação confiável no contexto da pandemia. Isso abre uma oportunidade para que nós, que fazemos comunicação pública nessas instituições, possamos um pouco ocupar esse espaço de juntar aquilo que no método jornalístico e nas instituições que refletem mais diretamente esse método está cindido, aquilo que está fragmentado. Nós, que trabalhamos em função e dentro do sistema único de saúde, temos condições de compor uma narrativa que não só coloque o SUS como protagonista ou que não coloque ele como uma pauta positiva aleatória, mas que expresse concretamente a totalidade do sistema único de saúde, fazendo com que as pessoas compreendam, não que as pessoas defendam o SUS aleatoriamente, como se fosse uma questão do lado bom e do lado ruim, mas que as pessoas compreendam o que o sistema de saúde representa neste país e na vida delas. Para isso, não basta ser comunicação pública, precisa também olhar criticamente e superar esse modo fragmentado de fazer jornalismo. Esse é o alerta com o qual a gente termina o artigo buscando desenvolver isso mais adiante. Espero que vocês gostem. Boa noite a todas e todos. Eu sou Carla Cabral, sou tecnologista em saúde pública e atuo na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venantes da Fiocruz. Junto com Márcia Valéria Morosini e Filipina Quinelli, redigiu o capítulo intitulado Coronavírus e Crise Sociosanitária, a radicalização da precarização do trabalho no SUS. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar os organizadores do livro pela iniciativa e saudar a todas as autoras e todos os autores que fizeram parte desta obra. além de também saudar a todos que estão nos assistindo. Acreditamos que esta obra seja uma produção que além de nos ajudar na reflexão sobre o momento extremamente difícil que estamos vivendo, pode também nos auxiliar em nossos posicionamentos e tomadas de decisão. O convite para a escrita do capítulo foi feito a Márcia Valéria, que pelo trabalho conjunto que temos desenvolvido em outros espaços de ensino e pesquisa, nos convidou para fazer parte desse processo. Acho importante falar que nós três nos preocupamos e nos debruçamos em nossas aulas e em nossas pesquisas com a temática das transformações do trabalho, do mundo do trabalho e as suas repercussões no trabalho e na vida daqueles que estão inseridos nos mais diversos espaços de produção, em especial no setor saúde. O nosso foco tem sido os trabalhadores do SUS, com ênfase nos trabalhadores técnicos e naqueles inseridos na atenção básica. O maior desafio da escrita deste texto foi explicitar o fenômeno da precarização do trabalho que ameaça todos os trabalhadores, mas atinge distintamente os diferentes trabalhadores da saúde, seja pela posição que ocupam na divisão técnica do trabalho, seja pelo nível da atenção que atuam. Entendemos a precarização como um processo com dimensões objetivas e subjetivas indissociáveis. Isto porque, ao mesmo tempo em que se refere ao enfraquecimento, diversificação e desregulação das condições que caracterizam as relações de trabalho assalariado, ou seja, o salário, o contrato, a jornada de trabalho, os direitos trabalhistas, etc. a precarização também está associada às condições de trabalho, ao sentido do trabalho, às questões de caráter ético-político que hoje compõem e direcionam o trabalho em saúde. No capítulo, procuramos, por meio de uma abordagem histórica, relacionar o processo de precarização do trabalho no SUS à hegemonia da racionalidade neoliberal, chegando até o momento da pandemia. Entendemos que esta evidenciou, de um lado, a importância do SUS e sua capacidade de resposta, ainda que limitada pelas contradições em parte descritas no texto, e de outro, evidenciou também a condição de precariedade que hoje está presente entre os trabalhadores que atuam no combate à pandemia, que enfrentam dificuldades, medos e desafios cotidianos nos serviços de saúde. Nosso esforço foi fazer um panorama geral das condições precárias de trabalho às quais estão submetidos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde no SUS, enfatizando a radicalização da precarização no contexto da pandemia. Apontamos também algumas especificidades da precariedade na atenção hospitalar e na atenção básica. E destacamos algumas denúncias e reivindicações feitas por trabalhadores e estudantes da saúde e alguns de suas conquistas até aquele momento. esperamos que vocês gostem do texto, gostem do livro como um todo e estamos abertas ao diálogo. Boa noite a todas e todos e com grande alegria que estou aqui para partilhar um pouco da produção desse livro Crise e Pandemia organizada pelo André Dantas e pela Letícia Batista. Meu nome é Marcela Pronco, eu sou professora pesquisadora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio e autora do artigo Educação Pública em Tempos de Pandemia. A ideia desse artigo era trazer um pouco da situação da questão da educação pública escolar no contexto da pandemia desde o fechamento das escolas como uma questão sanitária em meados de março desse ano até a construção de algumas alternativas se os entraves enfrentados por essas alternativas no que se deu a conhecer como chamado ensino remoto emergencial. Para isso eu vou examinar também a produção do que eu estou chamando de um consenso global sobre a retomada do trabalho escolar desenvolvido através dos documentos de alguns organismos internacionais principalmente o Banco Mundial e a Unesco mas também replicados e adaptados por algumas organizações empresariais que tratam principalmente da educação no caso do Brasil estou pensando no Movimento Todos pela Educação que desenvolve uma quantidade de recomendações e orientações de políticas para tratar a pandemia como uma oportunidade uma oportunidade de aprofundar alguns processos de reforma que já estavam em curso antes da pandemia tendentes por exemplo a um processo progressivo de privatização da educação neste caso através da introdução de tecnologias educacionais mas também da reconfiguração do trabalho docente neste processo assim no final do artigo eu trabalho na perspectiva de que o novo normal o chamado novo normal na verdade não tem nada de novo nem de normal esse novo é a atualização e o aprofundamento de algumas tendências que já estavam em pautas principalmente a privatização e o aprofundamento da desigualdade da dualidade estrutural no âmbito da educação e que o normal não tem nada de normal porque este chamado novo normal na verdade dialoga com uma perspectiva de uma forma de viver em sociedade onde o mercado é mais importante do que a vida das pessoas bom espero que esta breve chamada sirva para atiçar um pouco a vontade de ler e espero que vocês aproveitem bastante esta produção coletiva que estamos oferecendo boa noite e boa leitura Olá eu me chamo Ingrid Dávila sou professora pesquisadora da escola politécnica de saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz atualmente na coordenação geral de ensino técnico e tive a honra de participar desse livro a partir da escrita do capítulo A Escola Pública em Tempos de Pandemia Renovação Intensificada da Dualidade Estrutural e Disputas pela Universalização da Educação no Brasil bom nesse capítulo nós falamos basicamente sobre três pontos o primeiro deles diz respeito ao fato de que mediante suspensão de aulas presenciais como importante medida para a proteção a vida de estudantes familiares trabalhadores de educação mas de modo geral também a vida humana dos outros trabalhadores mediante impacto das escolas na circulação e na transmissibilidade do vírus a gente tenta falar um pouco sobre o quanto que o impacto dessa medida produz produz contradições para o nosso sistema educacional essas contradições elas naturalmente não são de hoje elas têm um passado então por isso a gente resgata a ideia da dualidade estrutural tentando dimensionar o quanto que os caminhos percorridos pelas escolas públicas e pelas escolas privadas de alguma forma atualizam mecanismos que são de reprodução da classe social dos estudantes que são parte dessas escolas é evidente que a gente reconhece que existem nichos de escolas públicas e nichos de escolas privadas que tomaram medidas diferentes mas de modo geral a gente sabe que as escolas privadas elas passarão por um processo de reconversão automática e muito imediata das atividades presenciais para as atividades remotas inclusive de modo a justificar o pagamento das mensalidades das escolas então foram práticas pedagógicas certamente pouco planejadas para tal ao mesmo tempo na contramão as escolas públicas em um processo muito importante de defesa da educação mencionaram desde o princípio quanto seria difícil fazer esse tipo de reconversão em um contexto de ausência de recursos tecnológicos para acesso a essas atividades pelos filhos da classe trabalhadora então é um caminho que discursivamente foi colocado pelas escolas públicas e que lamentavelmente foi pouco estruturado do ponto de vista de políticas educacionais que viabilizassem então esse acesso não somente em março mas até hoje né dezembro de 2020 então o quanto que esses caminhos eles tendem inclusive com disputas importantes no ensino médio aí materializadas pela pressão para a mudança né na data do do Enem o quanto que esses mecanismos eles reforçam então esse lugar reprodutivista né das escolas em um contexto por exemplo intensificado né a partir da pandemia de covid-19 por fim nós tentamos falar um pouco quanto que ao mesmo tempo que isso se apresenta o fechamento das escolas públicas produziu né uma realidade absolutamente dramática mas ao mesmo tempo né de muito fortalecimento do ponto de vista da função social né das funções sociais e políticas das escolas então a nossa esperança desse processo na verdade é de que mediante essa suspensão né o papel das escolas sobretudo das públicas tenha ficado ainda mais evidente para que a gente possa né como sociedade entender que as contradições que foram colocadas né em 2020 de alguma forma elas devem ser superadas esperamos que no futuro próximo sobretudo na perspectiva da defesa do direito né à educação falamos isso inclusive de um lugar importante né porque antes dessa experiência também né de adoção por exemplo de ensino remoto emergencial muito se perguntava sobre o futuro da educação e talvez a pandemia tenha deixado ainda mais claro para nós né que no lugar da educação básica a educação presencial ela continua sendo absolutamente indispensável então é sobre isso que a gente fala um pouco e fica aí o convite né para que vocês possam ler e criticar o capítulo né para que a gente possa juntos aí discutir esse tema muito obrigada Olá eu sou a professora Marise Ramos sou autora do texto Politecnia Ensino Médio em Tempos de Pandemia trata-se de um texto que recupera os conceitos do materialismo histórico dialético articulando a concepção ao projeto de educação politécnica formação homilateral escola unitária trata-se de um texto eu diria reiterativo pois recupera questões e análises teóricas históricas consolidadas em alguma maneira no campo de trabalho e educação entretanto absolutamente atuais necessárias de serem debatidas apreendidas por educadores e educadoras brasileiros e brasileiras ademais discutimos os desafios da educação nos tempos da pandemia reafirmando o compromisso com a educação de todos e todas especialmente da classe trabalhadora e a educação profissional integrada ao ensino médio como um direito e como um princípio ético trazemos à luz um pouco dos processos e movimentos históricos que no Brasil foram acontecendo e que implicam reconhecer que a concepção e a prática de ensino médio integrado é a forma pela qual em nossa realidade conseguimos disputar a construção da utopia da educação politécnica Temos também a inspiração dos pedagogos socialistas recuperando deles o que foram os projetos de implementação prática das concepções marxiana e engelsiana sobre a educação da classe trabalhadora tomando-se o princípio da integração entre trabalho e instrução produção e ensino é muito muito importante muito é honroso fazer parte dessa coletânea ainda que sob contradição se trata de um debate e de uma produção elaborada no contexto de muita tristeza pela perda de vidas e pelo descaso de autoridades brasileiras o que faz com que nosso compromisso seja ainda mais intenso retomando então reiterando escola politécnica de saúde Joaquim Venâncio fundação Oswaldo Cruz compromisso com a vida obrigada e boa leitura eu me chamo André André Dantas e meu texto se intitula Direito Universal à Saúde Estatização Progressiva Saúde Privada e Papel do Estado um flash sobre o SUS e 30 anos de luta de classes na saúde bem chamado direito à saúde é uma construção histórica das democracias de massa tanto no centro quanto na periferia do capital e como tal é fruto da luta de classes do grau de organização que as classes trabalhadoras conseguiram alcançar e que se traduziu em conquistas de direitos e de ampliação de escopo de políticas sociais e tudo mais No entanto o que está na base sempre desse conflito que pode resultar em maior ou menor grau de amplitude da política social em maior ou menor ampliação da fronteira de direitos é a relação entre o público e o privado digamos entre o que seria o bem comum e o que é produto o que é apropriado da riqueza socialmente produzida por mais que essa distinção entre público e privado ela também seja um produto do liberalismo e portanto sirva em boa medida para blindar a dimensão privada da apropriação desta riqueza todo e qualquer avanço na fronteira de direitos e conquistas civilizatórias determina um reequilíbrio entre esta apropriação privada da riqueza socialmente produzida e o que fica digamos assim o que retorna para o bem comum e que na vida dos trabalhadores pode se expressar em termos de salário ou de políticas sociais certo bem no Brasil evidentemente com todas as popularidades de uma formação social dependente essa relação não seria diferente embora haja peculiaridade portanto o SUS que se inscreve na Constituição Federal de 88 é produto da luta organizada dos trabalhadores não seria de outra forma é do mesmo modo que a sua digamos assim demolição ou a tentativa da sua demolição a tentativa da sua atrofia permanente também é produto da diminuição do ímpeto da luta de classes protagonizada pelos trabalhadores seja em função da crise global que os trabalhadores experimentam desde o fim do bloco soviético com peculiaridades aqui e ali com espasmos de retomada de organização aqui e ali seja pelas próprias estratégias e táticas que a classe trabalhadora junto de suas lideranças também tem produzido portanto essa crise e esse apassivamento da classe ela tem uma forma política que no Brasil e em outras partes tem sido majoritária entre as esquerdas e a gente chama de conciliação de classes que no fundo é uma aposta na convivência administrada entre o público e o privado entre a apropriação privada da riqueza socialmente produzida e digamos um relativo bem-estar da classe trabalhadora que produz essa riqueza social que é apropriada privadamente isso fica muito marcado na própria constituição do SUS com seu caráter híbrido que a despeito dos argumentos que havia sobre a impossibilidade de um SUS 100% público naquele momento em função de uma capacidade instalada não existente ou mesmo em função da correlação de forças que não indicava a possibilidade de uma luta por um SUS 100% público que está na base daquela construção é aposta numa convivência administrada entre público e privado e administrada pelo Estado como se o Estado fosse capaz portanto de controlar o capital bom o resultado dessa política tem se mostrado cada vez mais uma derrota e uma derrota dramática com a redução da fronteira de direitos com a demolição propriamente de vários deles e com um recuo civilizatório importante que os trabalhadores no Brasil têm sofrido já há algum tempo e nos últimos tempos de forma ainda mais violenta em tempo portanto a aposta e é isso que o texto tenta problematizar é de que mesmo a manutenção do que temos mesmo a manutenção de um SUS como tal ele só se garante e de toda e qualquer política social com uma luta dos trabalhadores conscientes anticapitalistas e que não naturalize a existência da propriedade privada Olá meu nome é Mariana Nogueira eu sou professora e pesquisadora da escola Politécnica trabalho no laboratório de educação profissional e atenção à saúde e junto com a professora e pesquisadora também companheira do laboratório de educação profissional e atenção à saúde professora Alda Lacerda elaboramos o capítulo intitulado atenção primária à saúde no Brasil velhas contradições e novo coronavírus na pandemia do capital esse capítulo está organizado em três sessões uma primeira sessão em que nós abordamos a atenção primária à saúde algumas disputas históricas manifestas no momento no presente a segunda sessão em que abordamos a focalização o subfinanciamento e a precarização da atenção primária à saúde no Brasil enquanto um projeto de classe um projeto econômico e político e não como um problema de gestão somente então a gente discute alguns elementos desse projeto de classe que apontam para a focalização o subfinanciamento e a precarização existentes na atenção primária à saúde não só no momento da pandemia mas aprofundadas nesse momento de crise sanitária numa terceira sessão nós abordamos algumas ameaças recentes à atenção primária à saúde como o Previne Brasil os novos modelos de gestão à saúde que são privatizantes a criação da agência de desenvolvimento da atenção primária à saúde a carteira de serviços enfim a criação do serviço social autônomo e o novo modelo de financiamento que retira orçamento financiamento público da atenção primária à saúde respondendo inclusive a emenda constitucional 95 que retirou mais de 22,5 bilhões reais do sistema único de saúde e também da educação pública e nós viemos discutindo analisando criticamente a atenção primária à saúde tratando-a com uma particularidade mas na sua relação com a totalidade então pensando a atenção primária à saúde como constituinte do sistema único de saúde e esse sistema sendo determinado historicamente por interesses de classe por correlações de forças e também sendo impactado por crises econômicas que são cíclicas do modo de produção capitalista que no Brasil nós vivenciamos por sermos um país capitalista dependente ou periférico com esses efeitos da crise econômica com mais intensidade ainda então com uma alta exploração do trabalho com diminuição de salário com demissões em massa com o avanço do capital em setores em que ele não é tão presente historicamente então a atenção primária à saúde se constitui como um grande mercado de expansão do capital e isso tem relação direta com o seu subfinanciamento e o seu sucateamento para a produção de uma evasão para a iniciativa privada portanto a afirmativa de que na conjuntura brasileira se entrelaçam as crises econômicas social e também sanitária pressupõe uma análise das mediações históricas que a constituem em sua particularidade na relação com a totalidade ou seja nós procuramos abordar no capítulo e elucidar na verdade a relação entre o modo de produção da vida social estado classes sociais que constituem processos históricos que determinam as conjunturas nesse sentido quando a gente vai falar exatamente com mais foco na atenção primária saúde nós afirmamos que a a estratégia de saúde da família ela tem sido uma estratégia fundamental para a produção de um cuidado territorializado em equipe com base na promoção da saúde no entanto no Brasil a atenção primária da saúde e o próprio modelo da estratégia da família ele sofre tensionamento de orientações dos organismos internacionais então para uma atenção primária que seja focalizada seletiva individualista individualizante então consultório centrada respondendo ao complexo médico financeiro industrial da saúde enquanto que existe um tensionamento daquela atenção primária saúde universal coletiva territorializada com base no trabalho da educação popular portanto é fundamental ressaltarmos o potencial e a relevância da atenção primária para rastreamento dos casos nesse momento de pandemia dos casos suspeitos para covid rastreamento dos contactantes promoção da saúde informação da saúde planejamento de barreiras sanitárias e produção de informação para subsídio das gestões consequentes e responsáveis com vistas a diminuir a transmissão por covid-19 mas tão importante quanto isso é afirmar de que a defesa do sistema único de saúde se faz necessária em todos os setores e um sistema de saúde que não tenha uma relação direta com a iniciativa privada seja através dos novos modelos de gestão ou através dessas medidas recentes implantadas pelo governo federal atual com base na privatização como por exemplo a própria DAPS o Previne Brasil e a carteira de serviço assim nós esperamos que o capítulo promova esse debate um debate que fomente uma análise crítica das contradições da atenção primária à saúde e da necessidade da defesa do sistema único de saúde público universal e para além dele de uma sociedade efetivamente igualitária no dia 31 de dezembro de 2019 a China notificou a Organização Mundial da Saúde um surto de uma síndrome respiratória de origem desconhecida na cidade de Wuhan o surto teve início em um tradicional mercado de frutos do mar e animais vivos e após investigação epidemiológica identificou-se o novo coronavírus SARS-CoV-2 sendo a sua patologia denominada de COVID-19 no Brasil em 26 de fevereiro foi confirmado o primeiro caso no país um homem idoso residente de São Paulo capital que havia retornado de viagem à Itália em 1º de setembro passados um pouco mais de seis meses de acordo com os dados oficiais o país já contabilizava mais de 3 milhões e 900 mil casos confirmados com uma taxa de incidência de 1.880 por 100 mil habitantes e mais de 120 mil óbitos confirmados por COVID-19 sendo o segundo país do mundo com a maior quantidade de casos confirmados em número absoluto estando atrás apenas dos Estados Unidos mas de onde vem esses números o que eles dizem ou não dizem como é realizado esse monitoramento epidemiológico qual a importância de notificar qual a relação disso com o sistema único de saúde bem esse fragmento está no início do capítulo intitulado informações e registros em saúde durante a pandemia de COVID-19 no Brasil e o SUS como fica as questões lidas também são algumas questões que objetivamos responder ou pelo menos mostrar alguns caminhos de respostas a palavra subnotificação tem sido bastante utilizada durante esta pandemia e com este texto pretendemos qualificar e problematizar um pouco isso tanto para apontar feridas que precisam ser tocadas como também para destacar e reforçar a importância da informação em saúde como um bem público como um direito de todos e todas compreendemos também que quando o país desfinancia o sistema público de saúde quando não investe em pessoal em estrutura quando não investe no sistema como uma política pública isso também impacta a dita subnotificação e esta ação também é responsável pelos altos indicadores de mortalidade e morbidade pela covid-19 este capítulo foi escrito por mim Bianca Leandro por José Mauro nós dois da escola politécnica e João Roberto Cavalcante doutorando da UERJ eu e João somos sanitaristas e José Mauro é historiador quisemos com este texto ir além do papel instrumental da informação e saúde mas compor um material que também tivesse uma utilidade pública de minimamente descortinar e desembaralhar o que é a produção da informação sobre covid-19 apontando inclusive a relevância e utilização das informações produzidas pela população bem apesar de todos os pesares é importante se utilizar os dados que temos disponíveis pois somente utilizando e os criticando será possível apontar e incidir melhorias na produção da informação que se reflitam também em melhorias no cuidado e na gestão em saúde a organização e o acesso às informações e registros de saúde para gestores profissionais de saúde e população é essencial no sentido de fortalecer o SUS como sistema público universal então te convidamos a fazer a leitura do capítulo avançar nas linhas nas entrelinhas trocar uma ideia conosco dialogar para que no uso e na crítica do que escrevemos possamos também melhorar e avançar na produção do conhecimento e no fortalecimento da saúde como direito social Boa tarde eu sou Márcia de Oliveira Teixeira pesquisadora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio e me cabe fazer aqui uma brevíssima apresentação do último capítulo do livro que é intitulado o Complexo Econômico Industrial da Saúde e a Pandemia escrito por mim e pelo Lucas Nishida nós organizamos o debate sobre o Complexo Econômico e Industrial da Saúde em torno daquilo que designamos como sendo suas três dimensões ser um setor industrial ser um modelo analítico prescritivo desenvolvido a partir da segunda metade dos anos de 1990 dentro dos movimentos críticos às políticas e ao ideário neoliberal e uma ação política capitaneada pelo Ministério da Saúde entre mais ou menos o final do primeiro mandato do presidente Lula da Silva mais fortemente ao longo do segundo mandato do presidente Lula até o segundo mandato interrompido pelo processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff Quando eu e o Lucas iniciamos a redação desse capítulo ainda no primeiro semestre de 2020 alguns temas e atores que constituem o debate industrial dos seis estavam em plena projeção afinal como todos lembram vivíamos a escassez de equipamentos de proteção individual os famosos EPIs de ventiladores de respiradores entre outros insumos necessários a atenção à saúde e hoje convivemos com a emergência de um outro componente que são as candidatas a vacinas logo quando nós falamos em segmento industrial dos seis nós estamos tratando da indústria de equipamentos e insumos médicos odontológicos mais o segmento farmacoquímico as demais dimensões dos seis entretanto elas permanecem à sombra elas não ganharam a grande mídia e as redes sociais elas continuam marginais mesmo nos círculos acadêmicos mais especializados em saúde pública e especificamente em relação às ações de políticas públicas elas foram abandonadas pelo governo Michel Temer e sequer fizeram parte das propostas de governo de Jair Bolsonaro e mesmo durante a pandemia não circulam pelos debates públicos capitaneados pelo atual ministro da saúde eu diria aliás que as temáticas envolvidas pelo seis ao longo dos anos elas receberam pouca atenção da própria saúde pública quando nós pensamos na saúde pública como um campo teórico metodológico eu vou dar como exemplo novamente as vacinas porque eu acho que é um debate um pouco mais presente nesse momento embora as vacinas estejam na mídia todos os dias eu acho que não há espaço para debater as políticas públicas de apoio e fortalecimento aos produtores públicos de vacinas e de medicamentos também tampouco para o componente privado da indústria nacional que foi alvo de uma série de medidas e discussões sobretudo no primeiro governo da presidente Dilma Rousseff fala-se muito ligeiramente como os contratos firmados pelo ministério da saúde pelo governo de São Paulo implicam na transferência de tecnologia porém não falamos como a produção de vacinas ainda dependerá de insumos importados de países como por exemplo da Índia a fragilidade do setor de equipamentos médicos e a dependência para o abastecimento de insumos básicos a atenção à saúde como máscaras seringas hoje não aparecem nem como nota de rodapé discutimos muito como e quando as vacinas serão aplicadas mas ninguém pergunta se estamos bem abastecidos de seringas frascos para distribuição e aplicação das vacinas eu acho que o debate ampliado em torno da articulação entre políticas públicas de ciência e tecnologia de saúde e a industrial que era central ao debate e as proposições do SEIS tornou-se hoje um paciente em coma totalmente ausente da esfera pública quando eu estava organizando as ideias para fazer a gravação dessa apresentação eu pensei numa coisa quando um leitor imaginário terminasse de ler a última linha do capítulo o complexo econômico industrial da saúde e a pandemia o que ele deveria pensar e principalmente o que ele deveria sentir eu acho que livros devem despertar principalmente sentimentos nos leitores bom eu e o Lucas gostaríamos que o nosso leitor fizesse a seguinte pergunta como é possível o SUS que imaginamos que construímos e defendemos sem os atores do complexo o SUS diante da precariedade do desenvolvimento de tecnologias e da produção nacional de equipamentos de vacinas de medicamentos e insumos ele é possível os autores e gestores públicos envolvidos no debate e na construção política do SEIS diriam que não o SUS não é possível sem o debate sistemático e investimentos continuados no complexo por fim eu queria dizer e acho que é necessário dizer que o capítulo ele passou aligeradamente por alguns pontos complexos muito possivelmente deixou de tratar de outros tantos ainda assim eu e o Lucas esperamos que ele cumpra adequadamente seu papel de introdução a um debate que nós julgamos crucial para o SUS e para a construção de projetos de futuro projetos que nós esperamos que sejam comprometidos com a retomada do processo democrático iniciado junto com o SUS mas principalmente com a defesa radical de algo que é absolutamente desconhecido que é a igualdade e que mostrou-se também crucial no ano de 2020 com a pandemia eu agradeço a atenção e o convite para participar do livro e desejo uma boa leitura e aí o 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 Obrigado.